A EB negociou e acordou, com os sindicatos subscritores do contrato coletivo de trabalho do comércio do Distrito de Braga, a revisão da tabela salarial para o ano 2024. O acordo alcançado prevê aumentos entre os 45 e os 70 euros. Saiba tudo no nosso website. A candidatura apresentada pela EB no âmbito do aviso internacionalização das PME, Operações em Conjunto, foi um dos 5 projetos aprovados pelo Conselho Diretivo do Compete. Saiba tudo sobre este projeto no nosso site. Também no nosso website pode consultar toda a informação sobre o aviso para a acreditação de empresas fornecedoras de serviços no catálogo de serviços de transição digital. As empresas interessadas podem submeter as suas candidaturas até dia 19 de setembro. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto à EB. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto à EB.